Calcinha de renda, com minha camisa de time Mantendo a postura, esse é meu fetiche A luz da lua, ninguém me segura Meu corpo colado, juntinho ao céu Que tremenda loucura Me derreta o inteiro e pensa em nós dois e você Toda nua, toda nua Nós dois contra o mundo, fazendo história Os corpos suando, marcando a memória Ai que delícia, quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo, fazendo história Dos corpos suando, marcando a memória Ai que delícia, quero toda hora Nossa foda é foda Calcinha de renda, com minha camisa de time Mantendo a postura, esse é meu fetiche A luz da lua, ninguém me segura Meu corpo colado, juntinho ao céu Que tremenda loucura Me derreta o inteiro e pensa em nós dois e você Toda nua, toda nua Nós dois contra o mundo, fazendo história Dos corpos suando, marcando a memória Ai que delícia, que delícia Ai que delícia, quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo, fazendo história Dos corpos suando, marcando a memória Ai que delícia, quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo, fazendo história Dos corpos suando, marcando a memória Ai que delícia, quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo, fazendo história Dos corpos suando, marcando a memória Ai que delícia, quero toda hora Nossa foda é foda Amor Amor